A bola na bola, a saída vai acertada pelo Floresta, o árbitro autoriza, começa o jogo Levantamento, o Romarinho passa pela bola Volta pra ele, bateu, cruzado, pintou, olha o gol GOOOOOOOL Floresta na frente, Floresta na frente, Romarinho Na bola cruzada, tá aí no replay, começou tudo com o Ré O Bruno Ré jogou pra área, o Marlon brigou O chute cruzado do Bahia, não tinha impedimento, o Matheus Santos dava total condição Romarinho com calma, com tranquilidade, abre o placar pro Floresta, 1 a 0 no PV Excelente a jogada, Ricardinho fez o levantamento, chegou a defesa, voltou Henrique, bateu cruzado GOOOOOOOL Empata o volta redondo, empata o voltaço Uma linda jogada pelo lado esquerdo, Henrique Silva bateu o goleirão Quando olhou, ela já tava passando, já tava entrando, já tava até dentro O que é legal, vem dominando por aqui, saindo pro jogo, tá com a bola pro Romarinho De novo na frente, o Verdão da Vila, de novo na frente o Floresta E mais uma vez, Romarinho, e que tapa que ele deu, hein? Que tapa que ele deu, vamos rever, ó Olha a jogada, olha a deixada também, extraordinária do Oldan No canto, sem defesa pro Vinícius Romarinho Que categoria esbanja na costura da rede, vai jogar de novo pra área, não Tocou a bola pro Romarinho Bruno, tira o cruzamento Acredita, acredita Goleirão Aí Júlio César, fez o levantamento, o segundo poste, Gabriel, tocou pra dentro Robinho pra Júlio César, enfiou, pintou o empate, levantamento, Samuel, pega o goleiro A sua volta redonda, a pancada nas mãos do goleiro, soltou, pintou o empate Samuel, rolou pra trás, Matheus Alessandro, driblou, trouxe pro Pecanhoto, invadiu, perdeu tempo demais Sobrou pra ele, salva a defesa Yuri, pé direito, vamos ver quem cobra Tá aí o Berguinho, correu, colocou, sensacional o goleiro Zé Carlos Trouxe pro Pecanhoto, fez o cruzamento, Berguinho de primeira, pegou na marcação, voltou pra ele, pra fora Muito perto do fim do jogo, o árbitro é que os braços terminam o jogo no PV